Música Boa noite Eu sou muito feliz realmente por ter alcançado um livro de trata eu trabalhei bastante mas eu devo isso aos velhos líderes a da Bingo que recebe de palmas para a da Bingo a da New King e a da nossa equipe ele, no momento, o da New King está dando um apoio a nossa equipe no Márcio da Caça Grande trabalhando então a gente veio aqui para ser conhecidos então eu realmente estou gostando eu seria de ser palestrativo porque desde o meu partido prata tenho me convidado para dar muitos depoimentos e eu sou muito feliz e eu sou muito feliz porque estou em um país que não é o meu país mas ao mesmo tempo as pessoas têm me aceitando muito então por isso eu sou muito feliz e grato pela empresa EMA que é global e eu sou muito feliz 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 e eu sou muito feliz